Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui pra contar uma história, a primeira história do canal. É a história de um livro, e se chama o livro esquecido. Era uma vez uma biblioteca, uma biblioteca muito grande. Nessa biblioteca tinha livro pra todo lado. Tinha livro que saia pela janela, saia pela porta, de tão cheia que ela tava. Ninguém visitava essa biblioteca. Ela foi ficando esquecida, esquecida, e os livros também. Só que um dia, uma garotinha muito curiosa, tava passando perto dessa biblioteca, e resolveu entrar e conferir o que tinha lá. Quando ela entrou, viu que tinha vários livros jogados lá. Livro no chão, livro na estante, e começou a tentar abrir os livros que estavam lá. E nenhum livro abria. Ela tentou um, tentou outro, e nada, nenhum livrinho abria. Ela continuou, continuou vasculhando a biblioteca, ficou tão curiosa, mas tão curiosa, que subiu numa escada gigante, na maior estante que tinha. E quando ela chegou lá em cima, ela encontrou um livro muito diferente de todos os livros que existiam lá. Era um livro grande, só que tinha uma capa muito estranha. Tinha um rostinho triste, tão triste que dava até dó. Ela pegou o livro e começou a ler. E quando ela leu o livro, tinha várias histórias legais. Ela continuou lendo. Desceu, sentou, e continuou vasculhando esse livro. Abriu, leu, e de repente, ela foi vendo que todos os outros livros foram se mexendo, foram se organizando no lugar. Ela achou aquilo tão estranho e continuou lendo o livro. Quando ela continuou lendo o livrinho, os livrinhos todos começaram a se movimentar e se organizarem na estante. Ela achou aquilo tão estranho e parou de ler. Na hora que ela parou de ler o livrinho, o livrinho voltou a ficar triste. E todos os outros livros voltaram a ficar no chão. Então, ela voltou a ler. E quando ela começou a ler, todos os livros começaram a se organizar de novo. E ela continuou, continuou, continuou lendo. E aí, no finalzinho do livro, estava falando o seguinte. Nunca deixe as histórias morrerem. Você tem sempre que ler. Porque se você deixar de ler, as histórias vão sumir e os livrinhos nunca mais vão ser abertos. O livrinho, que era triste, ficou feliz. E aí, nunca mais a biblioteca ficou vazia. Muitas outras crianças agora vão lá e leem. E até hoje, tenho vários livrinhos lá esperando por vocês. Não deixa de ler não. Corre lá!